Põe lá em cima, chegou a atropelar o Jeromel, depois deu uma bicanca na bola, ih, rapaz! De novo a confusão tá formada, o Dovasco tá arremessando copo de água pra dentro do gramado. Não ficou legal de novo o clima, né? Não ficou legal de novo o clima. Esses objetos arremessados, esse copo, enfim, serão relatados em súmula. Amarelo pro Figueiredo, a gente tá recuperando a imagem no momento em que o Figueiredo recebe a punição do cartão.